Não pare, não pare, não pare, Deus está no controle Se você está sentindo essa presença, adora Ele, vai Você não pode desistir agora Lembre de tudo que você passou até chegar aqui Você não pode desistir agora Fica tão pouco a dúvida que aconteceu Olha o ataque do brigo, bateu em cima do zagueiro Você não pode desistir agora O vento não pode ser mais forte que o teu Deus Ouça o ruído das muralhas que caem Ouça o som do mar que já se abre E é pra você passar, meu irmão Ouça o grito de derrota do gigante O que está já está por mim Mas você não pode desistir Você não pode desistir agora Não pare, não pare, não pare, Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle Não pare, não pare, Deus está no controle O fim de Deus Nasceu pra vencer Tem filho de Deus aqui nessa noite Tem filho de Deus aqui nessa noite Tem filho de Deus aqui nessa noite O fim de Deus Nasceu pra vencer Ouça o som das portas que se abrem Porque é chegado o novo tempo, meu irmão Ouça o grito de derrota do gigante Que está já está por mim Se não pode desistir Se não pode desistir Não pare, não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Deus está no controle Não pare, não pare Não pare, não pare Deus está no controle O Filho de Deus Nasceu pra vencer O Filho de Deus Nasceu pra vencer O Filho de Deus Nasceu pra vencer 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 Obrigado.